Calma, 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 tá? Lá parece o cabaré, é o Mandela Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Lá no Mandela tu sabe como é que é Só não transa quem não quer, só não transa quem não quer Tem piranha pra caralho, lá parece o cabaré Só não transa quem não quer Tem piranha pra caralho, lá parece o cabaré Só não transa quem não quer Tem piranha pra caralho, lá parece o cabaré Só não transa quem não quer Tem piranha pra caralho, lá parece o cabaré Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Lá no Mandela tu sabe como é que é Só não transa quem não quer, só não transa quem não quer Tem piranha pra caralho, lá parece o cabaré 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 Atenção, espera e correta Atenção, mais um dia em mim Atenção, tudo aberto aqui Agora vai Atenção, tudo aberto aqui Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ René, tá? Deus me livre, socorro